Passando aqui no nosso templo central do Ministério Novas de Paz, eu não poderia de jeito nenhum deixar de fazer esse belíssimo registro aqui mostrando a essencialidade da igreja. A igreja é essencial sim, aqui no Brasil, em Pernambuco, fizeram de tudo para fechar a igreja por não reconhecer a essencialidade dela. A igreja é essencial não só espiritualmente, mas a igreja tem um papel social, a igreja alimenta as pessoas mais desfavorecidas. Quero parabenizar a igreja do Senhor Jesus, o Ministério Novas de Paz, a Batista, a Perviteriana, a Igreja Universal do Reino de Deus, toda a igreja do Senhor que deu as mãos. Todos os cristãos pernambucanos e brasileiros que nesse momento tão difícil se uniram para ajudar o seu próximo. A igreja é essencial sim. Novas de Paz! Novas de Paz!